Eu tô começando a achar uma coisa muito injusta Todo mundo tem Omnitrix Por exemplo, aqui no meu braço eu tenho dois Omnitrix E além desses dois Omnitrix, eu tenho vários outros aqui guardados Olha só o tanto Aí pra completar também O Jeremias também tem Omnitrix Mas você nem usa Omnitrix, cara? E dito isso, pessoal, apenas uma pessoa não tem Omnitrix aqui Que sou eu, só que na vida real Mas então, eu acho que eu consegui arrumar um jeito de resolver esse problema Eu quero apresentar pra vocês agora o meu novo Omnitrix Ah, falei, ah, agora você acha que eu sou o único que não tem Omnitrix? Ó, tão aqui dourado ainda, de ouro Nem parece que é um relógio, né? Mas então, pessoal, agora que todo mundo, né? Eu aqui no Minecraft, o Jeremias e eu na vida real tem Omnitrix Por que que eu tô falando isso? Porque hoje, pessoal, a gente não vai ter apenas aqueles Omnitrix que tão ali Não, a gente vai aumentar muito o nosso estoque Isso porque eu vou precisar fazer isso E você deve estar meio confuso, né? Sem entender o que que eu tô falando Mas calma que você vai entender agora Eu, pessoal, tenho toda essa coleção aqui de Omnitrix Inclusive, esse aqui é até o que eu tô utilizando no meu braço Pois é, olha só, igualzinho Porém, hoje, pessoal, eu quero fazer um Omnitrix bem difícil aqui no Minecraft Que se eu procurar um Omnitrix, pessoal Eu vou falar pra você que é esse daqui, ó O Omnitrix X Que bastante, pessoal, é um Omnitrix que me chama mais atenção do deseado inteiro E que, pessoal, olha só como ele é craftado Ele precisa de uma estrela do Nether E todos esses outros Omnitrix aqui, mano Pois é, é um Omnitrix muito complicado Então, que hoje a gente vai fazer ele E, ô, o que você tá fazendo aqui na minha casa, hein, cara? Eu vou ter, pessoal, peraí que eu vou ter que virar algum bicho aqui Pera, deixa eu virar o Anomossauro aqui, ó Então, olha bem cá, ô, só toma um, toma dois E, ó, nossa, morreu só em dois Aqui é zero! Mas, como eu tava falando, pessoal Aqui nesse craft, eu já tinha me avisado de vários Omnitrix Porém, três deles eu já tenho Que é, basicamente, esse recalibrado E esse Omnitrix aqui do Omniverse Basicamente, eu acho que eles tão até aqui no meu inventário Não, pessoal, na real, aqui eu só tenho o recalibrado, né? O Super Omnitrix que já tava mostrando que eu tinha Porém, o do Omniverse, lembra que eu tinha feito no último episódio? Então, ele tá até aqui, inclusive Eu posso simplesmente vir aqui, pessoal E, basicamente, duplicar ele, ó Botei um aqui na minha cabeça agora, prontinho Aí, ó, agora eu volto com esse aqui pro manequim E, com isso, agora a gente tem três dos Omnitrix que a gente precisa Inclusive, eu já até fiz um baú aqui com todo o craft que a gente vai precisar E já coloquei, então, todos os três Omnitrix que a gente trem E, agora, então, a gente tem que ir atrás dos outros Então, eu falo, pessoal Esse vídeo aqui vai ser muito de... E esse Omnitrix aqui aparecendo? Esse aqui é legal demais, cara Mas, ó, pera aí, pessoal Antes de eu conversar com vocês Deixa eu matar essa área que tá me enchendo o saco aqui, ó Toma Ah, meu Deus Pessoal, eu destruí minha casa Eu acabei de destruir minha casa sem querer Cara, mas eu sou muito anta, velho Olha isso Mano, eu fui virar o alien aqui, velho E, mano, eu literalmente destruí minha casa inteira Eu não vou nem falar nada Eu, né, vou ficar aqui calado Que eu acho que é melhor Né, general? Né, general? Mas tá, pessoal Eu fui fazer, então, esse caminhozinho aqui E acabei destruindo mais um pouquinho da minha casa Tanto que Eu tive até que mudar meus Omnitrix de lugar Porque eles tinham caído lá embaixo, mano Então, pessoal, realmente Eu vou precisar de outra casa depois Já que essa daqui eu literalmente tenho um buraco agora no meio dela Mas tudo bem, vai Agora, então, pessoal Eu vou apenas focar em fazer esse Omnitrix aqui E a primeira coisa que eu quero focar, basicamente, vai ser Construir um Omnitrix mais fácil possível Que, pelo que me parece, mano É o Omnitrix da Gwim Que só precisa de um Omnitrix comum Que eu já tenho mais um corante magenta E o corante magenta a gente consegue com essa florzinha aqui Lilás, ó E se eu não me engano, essa flor até é bem fácil de achar Tanto que parece que eu já tô até vendo uma aqui em cima É ou não é? Não, não, pessoal Não é não, né? Isso aqui provavelmente vai dar algum corante laranja Sei lá Nem dá corante, né? Porque ela nem dropa, né? Mas, mano, eu acho que não vai ser tão difícil da gente achar ela não, viu? Então, pessoal, o que me resta agora É começar a voar com o nosso alien Que destruiu minha casa inteira Até a gente tentar conseguir encontrar essa rosinha, mano Eu pensei que, de verdade, seria um pouquinho mais fácil Mas eu já dei uma sobrevoadinha aqui E até agora eu não achei nada não E, opa, que... Olha esse aqui, mano Que bicho é esse? Caraca, mano, olha que da hora Peraí, deixa eu começar a mandar, sei lá, um poderzinho Pelo menos o Minotauro que eu já derrotei E, mano, nossa, ele manda ataque Eu vi que ele mandou uns ataquezinhos de gelo em mim, ó Tá, esse aqui já foi, então Vamos ver se esse aqui aguenta mais uma porradinha Ó, vamos lá, vai Será que me dá dano? Ih, nem deu Ih, sério, vem faquinho, hein, cara Mas tá, pessoal Eu não tô aqui pra ficar batendo em alien por enquanto Em monstro, mas sim pra procurar uma rosa Nossa, mano, eu acho que o esquema, pessoal Seria achar uma... Uma flor e forest, viu? Opa, inclusive essa aqui parece uma flor e forest Tá, gente, florzinha aqui, ó Pera, será que aqui a gente vai achar a flor que a gente não precisa? É, parece que não, mano Caraca, onde que essas flores spawnam? Tá, essa flor aqui eu sei que é não drop, pessoal Que eu já peguei uma dela E basicamente a gente vai dar a corante rosa, né? Exatamente, ó Não é a corante lilás que a gente precisa Então o negócio é ser a gente ficar procurando na teia E a gente conseguir encontrar essa rosa, viu? Ó, inclusive, mano Olha o tanto de minotauro com as... Caraca! Mano, tem um minotauro que é muito da hora aqui, véi Olha, ele tem até um negocinho de bozo, ó Pera, deixa eu começar, mano Esfugir esses caras aqui tudo, ó Toma Ah, vocês vão tudo se lascar agora, viu? Toma, ó Mano, tô derrotando vários aqui com meus poderes Calma Vé, olha isso Mano, ele manda um negocinho em mim, ó Mas aí, parece que ele nem tá me dando dano direito Ih, meu amigo Ih, caraca, ele spawn nos bichos também Cê é louco, pessoal Pera, ó Deixa eu derrotar todos aqui Vou utilizar esse poder aqui, pessoal Pra me derrotar ele mesmo Então que eu tenho que saber onde que ele... Ah, tá, ataque, beleza Mano, eu quero pegar o hito que ele dropa, pessoal Então, mano, deixa eu começar a apagar esse fogo aqui E eu vou parar de mandar esse ataque de fogo nele, sabe? Porque eu quero muito pegar o ataque de fogo Sem ter perigo dele morrer Ih, morreu, beleza Calma Deixa eu pegar esse hito que ele dropou aqui pra mim Peguei E agora, minotauro Tchauzinho pra vocês aí, tá? Falou aí, ó Nossa, mano Cara, eu não sabia que esse pessoal espanou assim não, véi Nossa, que legal, pessoal Caraca Eu não imaginava, tá? Que bom que a gente achou aqui E, opa Essa aqui, né? Falou que eu preciso Mano, será que a gente vai achar tudo de uma vez, ó? Deixa eu quebrar ela aqui pra gente ver Ih, mano Ó, deixa eu ver Ih, exatamente, pessoal Corante magenta, ó Boa Deixa eu até pegar mais alguns aqui, mano Né? Pra gente deixar guardado E, nossa Agora a gente pode ser presente, pessoal Voltar lá na minha casa Que a gente vai conseguir, então, fazer o primeiro Omnitrix Que a gente precisava pra fazer o craft Do Omnitrix X E não, não é esse daqui que eu tô com ele no braço, tá? Não precisa ficar perguntando Que relógio é esse, não, pessoal Que é um relógio Eu sei que ele é muito bonito, tá? Eu sei que esse Omnitrix aqui Vocês queriam ler ele, tá bom? Eu sei Omnitrix mais esquisito, véi Como é que pode? Ai, ai Eu me divirto Mas, ok Chegamos, então, aqui na minha casa destruída Eu acabei destruindo mais um pouquinho Sem... Ah, meu Deus, mano Eu vou parar de virar esse alien aqui, viu, pessoal Ele é muito forte Mas, olha, mano A gente conseguiu meio que uma lança de guirão, véi Que da hora Sério, mano Eu consigo mandar esse aqui Consigo Ô, louco E ela volta pra mim ou não? Não, eu tenho que buscar ela, né? Ah, não gostei muito desse itemzinho aqui não, viu Mas tá, pessoal Então, agora Eu preciso vir aqui, né No meu estoque de Omnitrix Ó, que tá um pouco destruído Pegar o Omnitrix original E aqui você já sabe, né Eu preciso simplesmente, né Duplicar ele Deixa eu pegar minha cópia aqui já Colocar ele no braço aqui de novo Porque agora, pessoal A gente vai vir, então, aqui E craftar o Omnitrix da Gwen E, nossa Olha isso, pessoal Que Omnitrix Ai, ai Duplicou já sozinho Que legal Então, inclusive Já deixa eu botar, então, mais um aqui, ó Um Omnitrixzinho aqui básico Eu acho que apareceu um Omnitrix aqui no meu braço É que eu não entendi Ué, tá bom, né Apareceu um Omnitrix aqui Mas tá Ah, não É que na real, pessoal Eu tirei ele aqui do manequim Esqueci, cara Foi mal, Omnitrix Foi mal Mas agora, pessoal Eu quero muito testar esse relógio da Gwen aqui Que parece que é usar ele só que mulheres, sabe Então, por exemplo Vamos testar aqui a bala de canhão Olha isso, mano Ela fica mó legalzinha, ó Fica toda feminina e tal Ó, a gente também tem a diamante Nossa, olha que legal, velho Caraca, mano É como se fosse o diamante Só que tudo feminino, mano Isso aqui é muito legal, sério Outro alien aqui que a gente tem é a chama Que é, mano Realmente fica bem feminina mesmo Porém, né Com os mesmos ataques Que é de mandar fogo, por exemplo Aí tem uma bola de fogo também A gente tem também a cipó selvagem Olha que legal Nossa, esse aqui eu gostei, tá Ela tem um ataque, se não me engano Que é esse daqui de mandar folha Nossa, é muito legal, velho Caraca Que alinzinha massa A gente tem a quatro braços Ó, mano Caraca Ela fica com o cabelo da Gwen E a roupa dela Nossa, que legal, velho A gente tem a XRL8 E só rápida mesmo, né, mano Que o XRL8 infelizmente não tem força Mas basicamente é como se fosse Com as cores da Gwen A gente tem a Gozman Nossa, isso aqui ficou legal, mano Ela rosinha, olha só, velho Que legal Caraca, mano A gente tem a Iguana Ástica Nossa, ó, que legalzinho Temos também Ó, ali, deixa eu deixar por hoje, pessoal Mas, ó Temos a Artropod também Olha, mano Fica até com o batãozinho e tudo mais E, mano, esse alien aqui é forte, tá Porque tem o ataque de raio A gente tem a Contratempo Nossa, olha isso aqui, mano Nossa, é muito legal, velho Olha, consegue manipular o tempo, né De deixar de dia ou de noite E também ainda tem um poderzinho Pra mandar dano Ela tem também a Scaraboma Esse bicho aqui, pra falar a verdade Pra você, pessoal Nunca vi Ela tem aquele ataquezinho lá Legal também, né Que deixa meio que uma gosminha no chão Tem o Fogofato A Fogofato, na real, né Que, mano Sei lá, esse que eu não gostei muito, não Ou não vou mentir, né Que também tem o ataque de fogo E o ataque de lançar plantas Ela tem a Blox Nossa, isso aqui eu achei legal, tá Esse modelinho aqui Eu achei muito massa, velho E agora, pessoal O alien que todo mundo queria ver Que é a Alien X, mano Olha só, velho Mano, parece que a gente tá meio preso A gente não consegue andar nem nada Aí agora, se a gente consegue, ó E, nossa Parece que a gente tem muita força Muita resistência E a gente consegue voar ainda, mano Nossa, isso aqui é legal, hein, pessoal Cê é louco, mano Além do que O modelinho dele é muito legal, mano É como se fosse a Alien X Só que, molezão, olha Nossa, isso aqui foi legal, tá Eu acho que a única coisa que faltou, pessoal Era aqueles ataques que a gente tem, sabe Tipo, de explodir e tudo mais Mas fora isso, mano Tá muito massa, esse Alien X aqui Além do que também, mano O relógio é móvel da hora, olha isso, mano É meio que azul com rosa Vou ser dessa cor aqui, viu Mais de qualquer forma, pessoal Deixa eu ver aqui, né Qual que é o lugar desse relógio no Craft E é basicamente do lado do Omnitrix Acalibrado, né Então já deixa eu botar ele aqui No nosso baúzinho E olhando aqui agora, pessoal Eu acho que o outro mais fácil Que a gente tem é esse daqui O Omnitrix Que eu não sei o nome Mas que é o Omnitrix do Omniverse Mais uma carne podre Então, mano Deixa eu fazer o seguinte aqui, né Vamos pegar, então, o Omniverse de novo Vamos, né Dar aquela duplicada nele Bem básica, né Que a gente sempre faz E, se não me engano, mano Eu acho que já até tem uma carne podre Aqui no meu baú Deixa eu ver, deixa eu ver Ih, ô, ô, louco, mano A gente não tem nenhuma carne podre Mas talvez aqui Até que não é tão problema, não Porque a gente pode vir aqui No Omnitrix da Gwen Se transformar no contratempo Fazer ficar de noite Aí, tá de noite? Tá de noite, boa E agora, pessoal É só a gente conseguir encontrar Alguns zumbis pra derrotar ele Pra gente conseguir a carne podre Inclusive, já tem dois aqui Aqui embaixo, boa Então é só a gente jogar Um pouquinho de fogo neles, beleza E agora descer a porrada Nos dois aqui, né Toma, toma, toma Aí, matei um Já consegui a carne podre Já, boa Agora, então, a gente pode vir aqui Pegar o do Omniverse Craftar o Omnitrix Diferente que eu nunca vi E agora Chegou a hora da gente Dar aquela testada nele, né Ele basicamente É um Omnitrix tão diferente Que ele não fica nem aqui no braço Ele fica mais de ladinho Tá vendo? Mano, deixa eu ver aqui Como é que ele é Ih, oxe, mano Ele parece meio que Um Omnitrix fantasma Esse aqui tá bugado, parece Mas, ó A gente tem a bala de canhão Ah, mano Esse aqui parece ser do Halloween Olha só Tem meio que umas caveirinhas Aqui no braço, ó Aí a gente tem também, mano Nossa, o Frankenstein, mano Olha que da hora Caraca, pessoal Ó, aí tem o ataque de gabridade Que eu acho que faz todos os bichos, né Começarem a flutuar Por exemplo, aquelas ovelhas ali Deixa eu mandar esse ataque nelas E, ó, exatamente Elas começam a flutuar Olha que massa Fora também o ataque de choque, né Tem também o besouro, mano Que deixa Nossa, olha isso, pessoal É realmente de meio que zumbi assim, sabe Pô, louco Eu achei isso daqui da hora demais, véi Temos também, por exemplo O Fitas, né, mano Que eu esqueci qual que é o nome real dele Mas, ó Todo temáticozão Muito legal Temos também, né O Mega Olhos Que eu não faço ideia De qual o bicho esse daqui seja Porém, mano Que ele é cheio de olhos Isso é verdade Mano, a gente tem um gigante também Que o nome dele, por exemplo, ali É Gigante Zarro Que, velho Ele fica todo meio que zumbizão Olha isso, mano Olha a cara dele ali Cê tá louco, mano Você viu esses zumbi Desse aqui na rua Eu ficava com medo Olha o Hatchzão, hein, mano Nossa, mano Que, mano Que textura legal isso aqui Sério O único problema que eu tô vendo aqui, pessoal Parece que nenhum deles tem, né Muitos ataques Mas, ó Tem o Bloco Zarro também Que ele fica desse jeito Nossa, tem o Ultra Nossa Mano Dá um ligue nesse Ultra-T aqui Fizeram como se ele fosse um esqueletão, mano Cê é louco, pessoal E já ele aqui tem ataque, ó Ele consegue se atacar É um ataquezinho até que forte Olha o Enormo Zarro aí, né Que é o Enormo Zarro bizarro Nossa, mano É muito legal, mano Sério Eu gostei demais dessas texturas aqui, velho De verdade Aí a gente também tem o Contratempo Aí a gente também tem o Eco-Eco Ele fica com uma cara meio descansado Olha aqui Caraca, Eco-Eco Tá dormindo não, fi? E, mano Olha esse ali aqui, pessoal O Alien X Zarro, né Que é o Alien X bizarro, mano Olha isso Ele fica meio que uma caberona Mal magrão E, além disso, ele tem todos os ataques Sim, mano Esse aqui, ó Dá pra mandar um ataque explodir Dá pra mandar um ataque De mandar fogo nos outros Tem um ataque também de choque E tem um ataque de atrair Que até hoje eu não sei pra que que serve Mas esse daqui, sim, mano Fez de usar o nome, viu De verdade De verdade Eu curti muito esse Homem de Tricks aqui, tá? Usaria com certeza Então, né Já deixa eu pegar ele multiplicado aqui, pessoal E a gente colocar um aqui, né Obviamente Nossa, ele fica mó geladinho Realmente Olha que legal, véi E já vamos, então, colocar o outro aqui no baú Mas, então, pessoal O próximo Homem de Tricks Que tá vendo que é fácil aqui É basicamente o relógio do herói Que precisa de um Homem de Tricks Do Homem Universe Esse daí já é o quinto Homem Universe Que eu tenho que aplicar só hoje E um Lápis Lazuli Eu acho, pessoal Que eu não peguei Lápis Lazuli Porque, mano Eu imaginei que eu não iria precisar Porém, nas cavernas que a gente vai Tem muito lá Então, ó Deixa eu fazer o seguinte, né Já deixa eu vir aqui Duplicar o nosso Homem Universe Mais uma vez Aí, beleza Homem e Bastão duplicado aqui Ok E agora, pessoal Deixa eu já virar o Arraia Jato aqui Pra gente ir direto em uma caverna Que eu sei que tem aqui do ladinho Essa caverna aqui é gigante E eu sei que aqui, pessoal Tem Lápis Lazuli Porque eu vi a última vez que eu vim aqui, né A gente só tem que encontrar, mano Inclusive, pessoal Pelo que eu tô vendo aqui, ó Também tem um Slenderman aqui, mano Ok, pera E eu tô feliz, pessoal Porque eu sei que a gente vai precisar Um pouquinho de Enderpearl Então, mano Achar isso aqui é bom Então, já deixa eu começar a bater nele aqui Já Na real, eu nem sei pra onde ele foi parar, mano Mas cadê, cadê ele? Ah, mano Ele fugiu, velho Não Mas tá, pessoal Agora, então Vamos focar o nosso objetivo aqui Puramente Encontrar esse Lápis Lazuli O mais rápido possível Pra gente já conseguir fazer Esse novo Mini Tricks Aí, pessoal Prontinho, mano Eu já até achei a Lápis Lazuli aqui Eu tive só que mudar de caverna Porém, mano Eu acabei perdendo a minha picareta de diamante Eu não sei aonde Então, né, cara Já deixa eu fazer o seguinte, mano Deixa eu voltar aqui na minha casa Porque a gente vai precisar de outra picareta, né Obviamente que eu não quero ficar sem minha picareta de diamante E agora, assim A gente já pode vir aqui, pessoal E pegar esse tanto de Lápis Lazuli Eu vou pegar até Vou pegar tudo aqui mesmo Vai, vai Que um dia a gente precisa de mais, obviamente E prontinho, mano Vamos colocar um aqui, então No Amoristente Que eu até tive que fazer um pouquinho mais, pessoal Porque senão não ia dar, mano Já coloquei, então, mais três aqui Nossa, esse aqui também é legal, hein, velho De verdade, ó Mó daorinha o estilo dele É como se fosse o da Gwen, ó Mas, então Agora eu quero muito ver O que que esse Momentex tem aqui de diferente Ó, vamos ver, então, pessoal A gente tem, basicamente, aqui, né A Igona Ártica Que ele é todo azulzinho, mano Mó daorinha, tá Temos também, né O Shock Squad Que, pelo que eu tô vendo aqui Ele tem até aquele ataque lá de choque amarelo Que sempre lá, como eu pensei Eu esqueço disso E esse alien aqui, pessoal Eu lembro dele num desenho Se eu não me engano, mano Eu não tô lembrando muito, não Mas eu acho que eu lembro Acabei de falar nada com nada, né Temos também o Mega Olhos, cara Que até hoje eu não sei que alien é esse Temos o Homem Vômito, mano Que é o... Eu esqueci o nome desse alien aqui Mas eu sei que o Bender já utilizou muito ele já Temos aqui o XR-L8, mano Que ele é meio azulzinho e tal, tudo mais Mas é bem básico Temos o Armatuck Nossa, ele fica mó azulzão, mano Eu gostei dessa cor aqui, viu Temos também o Enormossauro, mano Nossa, olha essa cor, véi Parece até que ele é meio zumbi Mas eu acho que não é zumbi, não Temos aqui o Ultra T azulzão Nossa, esse aqui ficou legal, hein Temos o 4 Bras, mano Que ele basicamente ficou meio... Mais uma corvinha, né Com uma blusa azul Temos o Fogo Fato Que ele fica inteiramente azul, mano E, pessoal, eu não tô mostrando os ataques pra vocês Porque basicamente os ataques são os mesmos que vocês já conhecem Então eu tô mesmo mais mostrando É os destinos que o personagem fica Ah, temos aqui o Batch Doom, mano Que eu não faço ideia de qual alien seja esse daqui de verdade Temos o Mosquitão, cara Que é o Insectoid Olha isso, ele fica mó legal, ó Nossa, ele é Insectoid, viu Temos aqui o Cabeça de Sapo Que eu acho que é um massa cinzenta, exatamente, ó Temos também o Blox, né Que fica azulzinho E além disso, pessoal Realmente a gente tem muitos outros aliens Que mudam a cor totalmente, ó Como, por exemplo, o Gosman fica toda azói Que legal, fica parecendo água Nossa, mano, esse aqui é bloco de água, eu tenho certeza Nossa, sério, mano Eu gostei demais, velho Olha isso, mano Os aliens ficam mó bonitão, velho De verdade E um que eu quero muito ver, mano Que eu passei ali e achei muito interessante Foi esse aqui, pessoal Olha esse friagem como que fica, mano Ele tem os ataques inormais dele De mandar gelo De ficar invisível Porém, olha a forma camuflada dele Mano, e esse friagem aqui Ficou da hora demais, mano Você é louco Pessoal, esse relógio do herói aqui Eu não conheço muito, não, mano Nem do desenho, nem de nada Vocês poderiam me falar nos comentários aí O que que ele é Porque de verdade, pessoal Eu não entendo muito de Ben 10 Eu não vou mentir pra vocês E eu tô começando a entender agora Eu queria muito saber O que que é esse relógio do herói Pra quem comentar aí, pessoal Eu vou dar coraçãozinho, fechou? Mas então, deixa eu botar o relógio do herói Aqui no lugar onde ele deve ficar E com isso, pessoal Faltam apenas 3 itens Pra gente completar esse craft E como vocês podem ver, pessoal Falta basicamente esse Homem Tricks aqui Esse outro aqui E também uma estrela do Nether Uma coisa que vai ser bem interessante É que todos os dois Homem Tricks A gente vai precisar Precisa de Pérola do Índio Como vocês podem ver esse que precisa Como vocês podem ver esse que precisa de 4 E esse que precisa de apenas 1 E o outro item que a gente também vai precisar, pessoal É da estrela do Nether Que provavelmente vai ter que né Que spawnar um Wither Boss Pra gente conseguir derrotá-lo E aí se pegar essa estrela Então vamos fazer por partes primeiro E eu acho que a primeira coisa que a gente pode fazer, pessoal É conseguir essas Ender Pearls E lugar nenhum melhor, pessoal Do que aqui no The End Então já deixa eu subir aqui no portal Prontinho, chegamos aqui então E agora, pessoal A única coisa que não cessa É achar aquele bioma Que spawna bastante Enderman, sabe? Vou aproveitar também, né? Pra mim não morrer aqui Já deixa eu pegar o meu Homem Tricks Que tem a fusão, mano Que esse aqui é um dos meus mais fortes E agora, assim A gente pode ir em busca de achar o bioma E ó, tá aqui do meu ladinho, ó Boa! Tá, agora então é só a gente esperar Aparecer alguns Endermas, né? E pessoal Esse aqui da hora que eu achei, mano Bem aqui tem bem aqui uma casinha, ó Ô Ping, sai daqui, cara Deixa eu explicar meus inscritos O que é essa casinha aqui, ó Mas basicamente, pessoal Aqui tem uma casinha Que tem até um baú Caramba, tem uma Ender Pearl aqui, ó Boa! Mano, vou pegar então, velho Eu vou ficar também esperto Pra gente encontrar mais essas casinhas Que deve ser um lugar mais fácil A gente conseguir as Enderpeel, né? Por exemplo, ali embaixo Eu também tenho que ter mais uma, ó Porém, parece que ela tá dentro da lava, mano Ó, não Nossa, pessoal É cheio de casinha aqui, ó Pera, mas deixa eu entrar aqui Correndo, fecha pra não ser morto, né? Ah, e essa daqui já não tinha Ai, meu Deus do céu Eu morri Ô Ping, desde quando você sabe abrir porta? Ai, pessoal Tá, tá Tudo bem, mano Não tem problema O bom disso, né, mano É que a gente não perde nossos itens Já deixa eu voltar então aqui pro Nether E agora então A gente já pode ir em busca de novo, né Das nossas Enderpeels Mas então, pessoal Após um tempão procurando as Enderpeels Eu consegui então seis delas Mas agora, então Eu tenho que me transformar em alien aqui de novo Porque agora, pessoal O meu objetivo é achar alguma fortaleza do Nether Porque como a gente vai precisar, né De derrotar um Wither Boss Eu vou precisar daquelas cabeças, né Que aqueles esqueletos dropam É, então aqui eu acho que vai um tempinho Do sobrevoando pelo Nether Porém, mano Eu acho que não é tão difícil Senão a gente vai acabar encontrando bem rapidinho isso aqui Ô, 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 pessoal Mano Finalmente encontrei uma fortaleza Porque, velho, sério Pessoal Eu juro pra você Foi a estrutura mais física que eu já demorei pra achar na minha vida Mas também deixa eu ficar esperto aqui Porque, mano, se eu não ficar esperto Eu vou acabar morrendo E, ó, agora, pessoal O meu objetivo é derrotar vários esqueletos Até ele dropar a cabeça dele, mano Eu tô vendo aqui que tem vários O bom é isso Então, ó, já deixa eu vir aqui, mano Começar, mano A derrotar todos eles, ó O bom é que eu derroto todos eles com um hit só Mas até agora não veio nenhuma cabeça pra mim, né Beleza Ó, pera, não cai lá embaixo, não Calma, ó Toma esse tapão aqui Não dropou nenhuma cabeça também Ah, velho, eu já tô feliz, pessoal Só de ter achado esse lugar aqui Eu já tô bem feliz, viu Então, ó, deixa eu tentar subir aqui nesse pessoal aqui, ó Pra me derrotar eles também Beleza, ó Aqui tem mais três Boa Ó, vai, dropa alguma cabeça pra mim Vai, por favor, mano Só uma cabeça, vai, por favor Tá, mano, até agora nada Ó, só que tem mais alguns aqui Deixa eu trazer eles pra mim Pra não ter perigo deles cair lá embaixo Ih, nossa, até agora nenhuma cabeça, velho Caraca, eu já derrotei mais de dez Até agora nada Ô, pessoal, mas boa, boa, boa Consegui Consegui a primeira cabeça Nice, ok Mano, caraca, velho Consegui a primeira cabeça já Nossa, já expandou muito mais aqui, pessoal Então só bora, mano Nossa, tomara que não demore tanto Mas pelo menos Ah, a primeira eu já consegui já Tô feliz, tô feliz, pessoal Vambora E, ó, aqui, pessoal Então eu já consegui todas as três cabeças Que a gente precisava aqui E agora é só a gente ir embora, né Eu não vou pegar a areia da alma Porque, basicamente, eu já tinha essa areia Lá em casa Eu tô cheio de areia lá Uma vez que eu precisei Mas, ok, então, né, mano Agora já deixa a pessoa voltar lá pra minha casa E como eu não sei o caminho do portal de volta Eu vou, né, ficar aqui na lava Pra mim morrer mesmo Porque agora eu já posso voltar aqui na minha casa, pessoal E deixar esses itens aqui que são importantes, ó Pra gente não perder de jeito nenhum Porque a gente ainda precisa de algumas coisinhas Pra gente conseguir craftar esse aquele Omnitrix E uma delas, pessoal, é a esmeralda Ó, já deixa eu pegar uma aqui Ó, já tem mais uma aqui na minha frente Então, boa E com isso, pessoal Eu consegui, então, minhas quatro esmeraldas E agora a gente já pode vir aqui fazer esse Omnitrix Só que, ó, Zeca Deixa eu pegar mais um Omniverse aqui Duplicá-lo mais uma vez E com isso, pessoal Craftá-lo aqui Boa E agora eu quero só dar uma olhadinha mais por cima O que esse Omnitrix aqui tem diferente do outro Ó, e basicamente, pessoal Parece que é um Omnitrix Só que deixa os aliens mais estilosos Não sei, caraca Que alien é esse atômico Tal, por exemplo A gente tem o atômico A gente tem o Blox, mano Parece que, mano É os mesmos aliens Só que tudo com cores diferentes, sabe? Ó, o Ultraterm é mais verdinho Ó, tem o Gigante também Que é roxo Temos o XRL8 Que é a mesma cor Ó, mano É bem normal, pessoal Pessoal, eu não conheci esse atômico aqui Que, meu Deus do céu, mano Ah, é com esse aqui, pessoal Que o alien X tá fundido Naquele Omnitrix que a gente tem Né, legal Inclusive tem até o alien X aqui também Ó, da hora, viu? Mas tá, não tem muita diferença Dos outros Omnitrix, não E ele é tão parecido, pessoal Com o do Omniverse Que eu vou falar pra vocês Que eu nem vou colocar ele ali, não Tá? Naquele lugar ali, não Já vou colocar ele aqui No nosso baú de uma vez Porque realmente A única utilidade dele Vai ser criar esse Omnitrix Que a gente tanto quer E o próximo a gente tem que criar Então é esse daqui Que basta me apesar De algumas tintas de lula E também mais um Omniverse Alguém me faz esquecer Por favor, esse Omniverse Que eu só tô falando nele hoje Mas tá, vou fazer primeiramente, pessoal Deixa eu procurar algumas lulas aqui Pra gente derrotar, né? Obviamente E o bom, pessoal É que bem próximo da nossa casa Tem muito rio Muito lago Então achar lula Não vai ser a coisa mais difícil do mundo Inclusive, pessoal Já até achei bastante lula aqui Olha isso, mano Que tanto de lula Caraca Então, já deixa eu, sei lá, mano Escolhi um alien um pouquinho mais forte Pra derrotar elas Ah, pode ser o diamante mesmo Vai E agora vamos ver Porque a gente precisa, eu acho Que se não me engano De oito dessas tintas Então deixa eu derrotar O máximo de lulas aqui possíveis E tá, pessoal Como eu tô vendo aqui Eu já consegui doze tintas, então Com isso a gente já pode Já virar o Arraia Jato E já ir direto Embora pra nossa casa E com isso, então, agora, pessoal Vem a parte mais fácil Que é construir Esse Omnitrix aqui Que, obviamente A gente vai testar, pessoal E vamos lá Ó, de cara aqui, mano A gente já começa meio que com a LX E, mano Basicamente é aquele mesmo Omnitrix Que a gente acabou de fazer Porém com o Cromático Que é o Alien Que eu não conheci, eu acho, mano Ah, não Na real conheci Só que de outro Omnitrix, né Cinzas, ó Olha isso, pessoal Todos os Arras aqui são cinzas Literalmente, mano Não tem muita diferença, não É o mesmo Arraia que a gente conhece Do Omniverse Porém cinza Então, cara Nem vou ficar me apegando muito nele, não, pessoal A única coisa que eu vou fazer, né É deixar ele duplicado Porque como ele é um pouquinho Mais diferente assim Tá vendo? Obviamente A gente vai colocar ele Aqui na nossa coleçãozinha, né De Omnitrix Vou colocar ele bem aqui, mano E, nossa Ele é legalzinho, velho Ó, bem diferente do Omniverse, por exemplo Ele é a cor diferente, né Meio azul e cinza Mas, então A gente já pode colocar ele aqui Também no nosso baú E agora a única coisa que falta É a Estrela do Nether Pra gente fazer esse crafting Pra isso, então, né De a gente pegar os nossos Três canos aqui De Esqueleto do Íther Pegar também a areia das almas Que a gente tem Ou, se não me engano A gente precisa de quatro E agora, pessoal Vou em algum lugar Um pouquinho mais seguro Pra gente conseguir, né Spawnar esse bicho Porque, obviamente Eu não quero explodir mais Do que minha caixa já tá explodida Então, mano Acho que nesse céu da montanha Que tá bom E, obviamente, pessoal Eu vou utilizar nessa fusão aqui, né Que é a do Atômico com o Alien X Que eu acho que essa fusão aqui É a mais forte que tem Tá, pessoal Eu consegui esforçar ele aqui, mano Basicamente, eu coloquei Mais uma areia da alma Ali embaixo E, mano Ah, velho Agora que eu vi, pessoal Ah, não, mano Eu tava mostrando minha face Cã, velho Não Caraca, só mais tal Ele tá bem ali em cima Tá vendo? Deixa eu tentar mostrar ele aqui Pra vocês, ó Tá vendo, mano Ele tá bem aqui me atacando E, ó, mano Agora eu preciso tentar Acertar ele o máximo possível O bom é que eu não tô muito dano, mano Porém, eu também não tô tomando dano Quase nenhum, né Mas tá, pessoal Vamos lá, velho De ver que eu consegui derrotar ele Eu tenho certeza Vou até mandar esse ataque aqui Que explode Que eu acho que ele é mais forte Eu só tenho que começar A acertar ele mais, né, velho Porque eu não tô vendo ele direito E, assim, mano Vou até ficar de primeira pessoa Mas aqui ficou pior Meu Deus, mano Caraca, eu não entendo nem nada, pessoal Pera, pera Tá, eu só sei que eu tô dando Um pouquinho de dano nele aqui Tá, vai, 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 mano Cadê? Vai, vai Vem, ô, bicho Aparece aqui, ó Caraca, mano Peraí, deixa eu tentar voar Um pouquinho pra baixo, pessoal Pra ver se ele me segue Porque a gente tá subindo muito E acaba que eu tô perdendo ele Um pouquinho de vista, né Tipo agora, ó Nossa, mano Quando a gente tiver aqui Ele não vai querer descer, né, velho Cada vez que você faz Parece que ele vai ficar Um pouquinho mais alto Então, mano Vai ter que ser aqui mesmo, pessoal Eu vou ter que derrotar ele aqui Dessa forma Mano, agora cadê ele? Pera que ele sumiu aqui da minha vista Calma Ah, nossa Ele apareceu aqui embaixo, tá, pessoal? Ele desceu por vontade própria Isso é bom Mas parece, mano Que ele já chegou naquele estágio Mano, olha que estágio é esse Por que ele tá brilhando assim? É normal isso? Caraca, mano Tá, ele parece que ele tá Um pouquinho mais forte Então, mano Aqui a gente tem que tomar cuidado O bom é que a gente Não tá nem tomando dano Pelo que parece Então, aqui, pessoal O negócio mais é mesmo Só derrotar ele aqui, ó Então, mano E por que eu não consigo acertar ele? Aí, mano Eu tenho que bater ele no tapa, meu Vai, pera Vai no tapa, vai no tapa Calma, cadê ele? Vem, mano Parece que perto Vai Nossa, mano Que negócio difícil, pessoal Sério Que bicho difícil de derrotar, mano Por mais que eu seja mais forte Tá bem complicado Realmente derrotar ele Vai, mano Opa, pera aí Que eu perdi ele de vista Calma, achei, tá Beleza, mano Deixa eu mandar essas bolinhas de neve Aqui só na zoeira mesmo E agora, pessoal Vai, mano Eu quero muito derrotar ele Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Toma tapa, toma tapa Toma tapa Vai morrer, vai morrer agora Calma Nossa, falta muito pouco Pra ele morrer, velho Falta muito pouco Nossa, tá, velho Pera, pessoal Pera, pera, pera Falta bem pouquinho Vai, pouquinho Vai, vai, vai Boa Consegui derrotar ele, pessoal Tá, mano Agora a gente só tem que ver Onde que vai cair Essa estrela do nether Ele vai explodir Boa, explodiu E, ó, mano Tô vendo ela caindo aqui no ar Pera aí Foi difícil, não vou mentir Assim, a gente não tava tomando Nenhum Porém Esse bicho também não morria, né Mas então agora, pessoal Já deixa eu vir aqui, né Virar o nosso arraia jato Pra gente voltar pra nossa casa Pra gente finalmente concluir Aquele craft que a gente tanto quer Ok, então A estrela do nether tá aqui Ou seja Todo craft já está pronto Agora é só a gente pegar Todos os itens, então Vim aqui na craft table Basicamente, pessoal Craftar o Homem Tricks X Caraca Olha como ele fica no braço, mano Cê é louco Sério Ele é muito maneiro, velho Olha isso Antes de tudo, pessoal Eu vou fazer qualquer coisa Já deixa eu colocar esse Homem Tricks aqui, mano Né Que eu já dupliquei Nossa Ele realmente é muito top, velho Sério Olha isso, mano Que Homem Tricks legal, velho Ele é todo brilhante Mas agora, então Chegou a hora da gente testar ele Porque, mano Eu passei o vídeo inteiro Pra craftar esse negócio aqui Então, obviamente Que a gente vai testar esse Homem Tricks Ó, já clicando, então A gente vê, pessoal Que ele só tem apenas 3 aliens Um deles é o Diamante X E pelo que parece, mano É o Diamante Mestorado com o Alien X, ó Nossa, mano Parece que ele tem muita força E os mesmos ataques, né Do Diamante Que é o escudo, a espada E também aquele poder, né De criar as coisas de diamante no chão, ó E, mano Isso aqui é bem legal E, além do que Parece que ele também ganha mais vida Outro alien aqui, pessoal É o Massa Cinzenta X Que, cara Olha isso, mano Ele fica com um óculosinho de Alien X Além do que Ele ganha meio que um cajadinho também E fica meio que de Alien X, né Não sei Agora, será que ele ganha algum Nossa, pessoal Agora sim Esse daqui é o primeiro Massa Cinzenta que eu vejo, pessoal Que ganha força e velocidade Tá, talvez esse Massa Cinzenta aqui Seja, sim, interessante de utilizar, viu Porque os outros que eu tinha de utilizar, pessoal Não eram tão legais Igual esse daqui Mas também, né Pra craftar um Esse Omnitrix Eu preciso de mais 20 Se ele não fosse forte Eu ficaria até triste E parece que agora, pessoal A gente tem o Quatro braços X, mano Ok Isso daqui Tá muito irado Ele parece que vira Meio que um cavalheiro Da galáxia Ele tem um tanto de arma na mão Tipo, ele tem essa arma aqui Mano, na real Em cada mão ele tem uma arma Véi Parece, pessoal Que esse alien aqui Tem muita força Ele, olha o problema dele Parece que ele não pula alto Igual os outros quatro braços pulam, né Porém, ó Parece que ele também ganha mais vida E é muito forte, mano Inclusive, pessoal Achei até um lugar aqui, ó Tem aquele minotar do rei Que a gente já derrotou E bem que lá, pessoal Também tem um dragão, ó Eu vou tentar derrotar todos os dois E vamos acertar um aqui Pelo dragão primeiro Ó, mano A gente tem que chegar bem de fininho, pessoal E nós já acordamos, mano Caraca Olha isso Vamos ver se a gente consegue derrotar ele Aqui, né Agora, ó Ó, você tá vindo em mim, pessoal Tá Oxi Ele tá me carregando Ih, meu amigo Eu não tô mudando de queda, não Mas você, meu amigo Vai tomar muita porrada, viu Toma, toma, toma Ô, louco Mano, a gente derrotou ele fácil assim? Sério? Tá bom, então, né Cara, eu pensei que seria um pouquinho mais emocionante Agora que eu lembrei, pessoal Que eu tô conhecendo indigos até agora Mas tá, velho Legal, mano Nossa, a gente derrotou ele muito fácil Enche nenhum ovo de dragão Mas tá bom Eu não vou utilizar isso mesmo Agora, chegou a hora, pessoal Da gente derrotar aquele minotauro rei Que eu tô vendo até daqui, ó A cabecinha dele ali Esse aqui eu sei que é um pouquinho mais forte, mano Que ele spawna vários minotauros Então já vamos começar agora, pessoal Vai, bora aqui, ó Começou, então, mano Vamos começar batendo o pessoal aqui já, ó Nossa Ô, mano, caraca Ele derrota Mano, esse alien aqui derrota o minotauro em um hit Coisa que ele não costuma fazer E olha isso, pessoal Eu tô tomando várias porradas e não tomo dano, olha Caraca, mano Tá, isso aqui é loucura, velho Vamos dar, então, um tapinho aqui no holo Pra ver quão de hit ele dá E vamos ver Nossa, mano Ele tira metade da vida, ó Cinco hits e eu vou derrotar ele Caraca, pessoal Esse, mano Usar esse que tem, mano Faz milagre, assim Sério Derrotar esses bichos com um tapa Ou pouco, assim, mano É muito difícil É, pessoal Talvez eu tenha tido todo esse trabalho Pra captar esse Omnitrix Tenha valido muito a pena Porque agora eu tenho certeza Que eu sou o mais forte do servidor